Marica, não se apeguei a sainhada, ou seu vestido vestida Ô menina da cabeça, é descalço pelo chão Seu notícia de laringa, eu pego meu coração Larica de Mante 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 Conheceu a menina, se uma casada larica Nossa fé de sainhada, ou seu vestido vestida Ô menina da cabeça, é descalço pelo chão Sem notícia de marica Arrombou meu coração Marica de noite Marica de tarde Marica de noite Marica de tarde Oh, marica Marica Oh, marica Oh, marica Oh, marica Marica Eu conheci uma menina Sou bagacera da menina Tão salva da boca e maca Com seu vestido de cheira Olhe de nada na mesa pra pescar Pelo chão Sem notícia de marica Arrombou meu coração Marica de noite Marica de noite Marica de noite Marica, marica Marica de noite Marica de noite Marica, marica 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 Tchau, tchau.